Olá, no programa de hoje teremos o nosso noticiário desta semana trará informações sobre o combate à pandemia Covid-19 por todo o mundo. Está no ar mais uma edição do noticiário do portal Brim, com notícias do mundo e para o mundo, do Brasil e notícias locais, mostrando a cara e as coisas da nossa gente. E vamos iniciar com as notícias internacionais que foram destaque nesta semana. A cidade de Paris está lançando o primeiro cinema flutuante para as pessoas assistirem filmes em barcos, respeitando o distanciamento social. O cinema Sur Leal, ou Cinema Sobre a Água, será lançado na próxima semana, no Rio Sena. A noite de cinema é para celebrar o Retorno de Paris Plages, um programa anual administrado pela cidade que cria praias temporárias na capital francesa durante o verão. Como todos os assentos são gratuitos e há apenas 38 deles, as pessoas precisam participar de um sorteio para ganhar. Outros ainda poderão aproveitar a sessão em uma das 150 espreguiçadeiras espalhadas nas margens do Sena. Um idoso acaba de quebrar o recorde mundial ao pular de paraquedas aos 103 anos. O seu Al Blaschke é do Texas, Estados Unidos, e fez a travessura para comemorar a formatura dos seus dois netos na faculdade. Abre aspas, estou empolgado em ver meus netos lá em cima. Esse é o meu sonho. Eu nunca pensei que ficaria por aqui por tanto tempo. Fecha aspas. Diz Al Blaschke, a imprensa norte-americana. Com isso, ele acabou se tornando a pessoa mais velha a realizar o feito e entrou para o Guinness Book of World Records, o livro dos recordes mundiais, informou a Fox News. O número de recuperados da Covid no mundo rompeu a marca de 4 milhões. Até este sábado, foram 4.277.000 curados no total, de acordo com o site da Universidade John Hopkins, nos Estados Unidos. Os países com maior número de curados até agora são Estados Unidos, Rússia, Brasil, Índia e Chile. E vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias nacionais. O novo coronavírus não vê raça, também não vê nacionalidade e nem idade. As pessoas afetadas nesta pandemia merecem todo o nosso apoio, compaixão e respeito. Evite referir-se às pessoas com a Covid-19 como vítimas ou doentes. Refira-se a elas como pessoas com sintomas, pessoas em tratamento ou pessoas diagnosticadas com Covid-19. Mudar a forma de falar e agir é o primeiro passo para combater a discriminação e o estigma. Aqui é o governo federal, trabalhando por você e todo o Brasil. É uma vida mais digna, com a segurança da casa própria. É mais segurança nas estradas e redução de custos logísticos. É facilidade no escoamento da produção. E esse é o Marciano Mendes. Essa ferrovia trouxe bastante emprego aqui, muito desenvolvimento para a cidade de Anápolis. Estamos de volta com as notícias nacionais que foram destaque nesta semana. Mesmo em tempos de pandemia, o agronegócio brasileiro não para. As exportações foram recordes neste mês de junho e chegaram a mais de 10 bilhões de dólares. Mesmo em tempos de pandemia, o agronegócio brasileiro não para. As exportações foram recordes neste mês de junho e chegaram a mais de 10 bilhões de dólares. Um crescimento de 24% em relação às vendas em junho do ano passado. De acordo com a balança do agronegócio divulgada hoje, o principal setor responsável por este aumento são as exportações de soja em grãos. A China é o nosso maior consumidor de produtos agropecuários. E foi prorrogada até novembro a atuação das Forças Armadas nos estados da Amazônia Legal. Assim, continua o trabalho para reforçar a conservação ambiental na região. Um acordo entre o meio ambiente e a mineradora Vale vai investir 250 milhões em turismo e saneamento em Minas Gerais. O valor vem de multa por danos ambientais causados por rompimento de barragem em Brumadinho, em janeiro de 2019. Agora, o total de 250 milhões de reais provenientes da tragédia, que deixou pelo menos 270 mortos e vários danos ambientais na região, vai ser revertido para a população mineira. O acordo entre o Ministério do Meio Ambiente e a Vale destina 150 milhões de reais da multa para melhorias nos sete parques nacionais localizados no estado. Os outros 100 milhões de reais da multa de Brumadinho vão para as obras de saneamento em municípios a serem definidos pelo estado. Isso vai arrumar os parques, deixar em condições de visitação, com toda a infraestrutura necessária, treinamento de pessoas, geração de emprego para todo o entorno de cada um deles. E, caso haja algum excedente de recursos que não venha a ser aplicado, ele vai se somar à segunda parte do recurso do acordo, que são mais 100 milhões de reais para resolver em pequenos municípios do estado de Minas Gerais questões de saneamento e de tratamento do lixo. A medida, segundo o governo, é uma aposta no crescimento do turismo, um dos setores mais afetados pela pandemia. Na retomada do turismo, os locais como os parques nacionais, ou seja, o ecoturismo, o turismo de natureza, o turismo ambiental, certamente vai ser o turismo mais procurado no planeta. Então, isso vem, num bom momento, essa estruturação dos parques, com um prazo máximo de até três anos, não é isso, ministro Ricardo Sá? Para que essas obras estejam concluídas. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, assinou o decreto que regulamenta o Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e Água Indústria de Minas Gerais, o Cooperaf MG. Em 2019, as cooperativas representaram o 10,2% do PIB do agronegócio no Estado. Cooperar é fazer junto, unir forças, dar as mãos para construir. Uma forma genuína de gerar e distribuir riqueza a partir do esforço coletivo. Em Minas, as cooperativas se tornaram sinônimo de prosperidade para milhares de produtores. Hoje, o Estado possui 190 cooperativas agropecuárias que empregam quase 170 mil trabalhadores. O setor movimenta mais de 10% do PIB do agronegócio no Estado. Está presente no café, no leite, nos grãos, na carne, nas frutas e em várias outras culturas que diversificam a nossa produção. O cooperativismo transforma, une e desenvolve. Juntos, somos mais fortes. Já está em operação o Salvador Protege, programa municipal que acompanha pacientes com sintomas leves da Covid-19 ou com outros problemas de saúde, utilizando recursos da telemedicina. Com isso, é possível dar as orientações corretas para pacientes da capital Salvador buscarem unidades hospitalares apenas em casos estritamente necessários. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Juliana, sou médica de família. Hoje eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês como vai funcionar o programa Salvador Protege. A ideia é que a gente consiga monitorar, via ligação telefônica ou via videochamada, as pessoas que estão com sintomas suspeitos da Covid-19 e que estão em isolamento social. Agora eu vou mostrar para vocês como são as videochamadas de telemonitoramento. Olá, Lucila, boa tarde. Estou ligando para saber como é que a senhora está dos sintomas. Se melhorou, está sentindo alguma coisa? Eu tenho três dias que não tenho febre, graças a Deus. A senhora está sentindo mais alguma coisa? Não, eu estava sentindo antes a boca ruim. Sem sentir gosto de nada. E a falta de ar você está sentindo? Não, no começo eu senti um pouquinho, mas agora passou. Então, vou continuar te ligando de dois em dois dias, tá bom? Um abraço. Duas unidades do Centro Especializado em Reabilitação, CER, na capital São Paulo, receberam robôs para auxiliar no tratamento dos pacientes. O uso do robô ARM vai ajudar no fortalecimento muscular, sensorial e na coordenação motora, permitindo o aumento gradual dos movimentos ao longo da reabilitação. As unidades beneficiadas ficam localizadas em São Miguel Paulista e M. Boimirim. Esse é o robô ARM, né? Ele possui essa alavanca. A mão e o membro superior, ele é acoplado através dessas fitas, né? De velcro. Essa alavanca e esse movimento do robô permite o ganho da amplitude de movimento de membro superior, da força muscular, da destreza manual e também da estimulação sensorial do membro afetado do paciente. Eu acredito que esse robô vai me ajudar na minha recuperação e voltar aos meus movimentos. E vamos para um breve intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias da região dos lagos no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde quer saber como você está, por isso criou o Telesus, para você se consultar sem sair de casa. Você acessa o Telesus baixando o aplicativo CoronavírusSus. Tem também o chat online que você acessa aqui, saúde.gov.br barra coronavírus. Se preferir o WhatsApp, adicione 6199380031 ou ligue de graça para 136. E não se assuste caso o Disque Saúde entre em contato com você. Telesus. Consulta sem sair de casa. Aqui é o Governo Federal, trabalhando por você e todo o Brasil. É horário de atendimento ampliado nas unidades de saúde da família. É acesso à internet de alta velocidade nas escolas. É Bolsa Família com 13º para milhões de beneficiados. Essa é a dona Catiana. Não imaginava que eu ia receber o 13º do Bolsa Família. Aqui é uma vida melhor. Aqui é Brasil. Estamos de volta com as notícias da região dos lagos que foram destaque nesta semana. Foi inaugurado na última semana em Iguaabagrande o Parque Natural Alípio Vila Nova Nascimento. Confira o vídeo e saiba mais sobre o local. Estamos muito felizes em podermos estar entregando à população o Parque Natural Municipal Alípio Vila Nova do Nascimento. É uma reserva de mata atlântica com 186 mil metros quadrados de extensão, onde no parque nós temos um orto botânico com aproximadamente 3 mil mudas. Temos também no parque uma trilha ecológica com quase 5 quilômetros de extensão. E eu creio que esse espaço vai ser um espaço muito utilizado por esportistas, por quem gosta de fazer trilha de motobike, por quem gosta de fazer trilha com caminhada. Vai ser um lugar onde a sociedade desigual vai poder trazer a sua família com segurança. A tabela do ICMS Verde funciona com pontuações e cada área de proteção, cada área de preservação, ela alcança um nível maior de pontuação, acarretando no aumento da arrecadação no final das contas via governo do estado. É importantíssimo para a cidade, porque além dele reforçar os cofres do município, ele é utilizado para as demandas da área ambiental. A Prefeitura de Arraial do Cabo já decretou várias medidas de prevenção ao coronavírus. É muito importante que todos sigam as determinações e orientações que foram divulgadas até o momento. Pensando ainda mais nos cuidados que cada um pode ter para evitar o contágio, segue mais um vídeo de dicas e alertas sobre como agir em caso de suspeita. Prefeitura de Arraial do Cabo informa, ações contra o coronavírus. O que fazer se tem os sintomas de resfriado, mas não possui sintomas de alarme, como falta de ar, tosse forte e febre que não diminua com os analgésicos. Se você for para a emergência e estiver com o coronavírus, o médico vai receitar analgésicos, pedir que se isole e volte caso apresente os sintomas de alarme. E você poderá ter transmitido o vírus para as pessoas que encontrou na rua e no hospital. Caso você não esteja com Covid-19, o procedimento será o mesmo e você poderá pegar o vírus de algum infectado na emergência. O recomendado é o isolamento social por duas semanas, beber bastante água, alimentação saudável e utilizar paracetamol ou dipirona para diminuir os sintomas. Caso nesse período de isolamento você apresente os sintomas de alarme, aí sim é fundamental procurar ajuda médica o mais rápido possível. Não deixe de realizar os protocolos de prevenção diariamente. Respeite a quarentena. Arraial do Cabo, amar, cuidar, preservar. A secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, explica como funciona o sistema de bandeiras que está sendo utilizado no plano de retomada gradual das atividades econômicas em Rio das Ostras. Rio das Ostras está retomando aos poucos a atividade econômica e comercial da cidade. Nós conversamos com a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Aurora Siqueira, e ela explicou um pouco sobre como é o plano para a retomada dessas atividades. Nesse momento, estamos seguindo um plano de retomada, que é um plano de retomada gradual. Nós não somos aqui os responsáveis por ter setor X aberto, setor X fechado. Nós precisamos seguir um plano. E esse plano foi feito sobre a atenção para o nível, para as cores das bandeiras. Fica mais fácil de entender. Vamos ver se eu consigo explicar melhor para vocês. Existe uma cesta de indicadores da saúde que diz em que nível que nós estamos. Essa estatística toda é feita na Secretaria de Saúde, que são os óbitos, os casos confirmados, os casos suspeitos. E dentro disso é feita uma estatística. Essa estatística, ela gera um número. E esse número diz em que bandeira nós estamos. Nesse momento, nós estamos na bandeira nível 2. É muito importante que cada um que esteja aí com seus estabelecimentos liberados para trabalhar, que nos ajude a fazer a conscientização, a educar os nossos clientes, os nossos funcionários, para que assim a gente não propague mais esse vírus. Porque nós somos responsáveis hoje por nós e pelos outros. Então, o que é importante nesse momento? Que siga tudo que está dentro daquele decreto, tudo que a OMS pede com relação à segurança. Vamos ser educadores desse momento. Mas para isso, nós precisamos um dos outros. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa. Lembrando ainda que o uso de máscaras é obrigatório em toda a cidade. Higienize as suas mãos sempre que possível e mantenha um distanciamento seguro de outras pessoas. As praias permanecem fechadas para o uso. Proteja a sua família e proteja a sua saúde. Prefeitura de Rio das Ostras e de todos. Vamos para um rápido intervalo com apoio cultural e voltamos com as notícias que foram destaque na cidade de Armação dos Budos, no Rio de Janeiro. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. O Plano Mais apresenta a sua nova unidade. Agora na cidade de Búzios. Ambiente amplo e agradável para o seu maior conforto. Pensando sempre na sua saúde e bem-estar. Venha nos conhecer e tenha mais. Por toda a sua vida. Estamos de volta com as notícias que foram destaque na cidade de Armação dos Búzios. A Guarda Civil Municipal fala sobre as barreiras sanitárias em Búzios. Eu sou o Sub-Inspetor Jerônimo da Guarda Municipal de Armação dos Búzios. Nossa corporação trabalha 24 horas por dia nas barreiras do município. São dezenas de agentes na linha de frente do combate à contaminação do novo coronavírus. Lamentavelmente, Búzios tem seis mortes até o momento. Entretanto, esse número mostra que a cidade está muito abaixo da média nacional para perdas pela Covid-19. O bloqueio das entradas e o lockdown tem papel fundamental nesse resultado. Só ontem, nesta barreira, durante o dia, 37 veículos foram impedidos de adentrar a cidade devidamente. As barreiras salvam vidas. Colabore! Visando o cuidado com a saúde dos idosos de nossa cidade, a Prefeitura de Búzios criou o projeto de vacinação em casa contra a gripe durante esse período de pandemia. O programa foi um sucesso e já está sendo adotado como referência para outros municípios. Assim que tomamos conhecimento que o governo federal iria liberar as doses de vacina contra a gripe antecipadamente, exatamente para prevenir que as pessoas adquirissem essas doenças no período de coronavírus, nós desenvolvemos um projeto com a nossa equipe que foi vacinação em casa. Então, todos os nossos idosos foram vacinados em casa. Nós atingimos uma meta 120% acima da meta recomendada pelo Ministério da Saúde e outros municípios utilizaram o nosso projeto como referência para poder evitar que os idosos se deslocassem até os postos de saúde e, consequentemente, se expusessem à doença. E essa foi mais uma edição do nosso noticiário semanal. Esperamos por você no próximo sábado, às 20 horas, e agradecemos a sua audiência. Deixe os seus comentários e sugestões. Teremos um grande prazer em saber qual é a notícia que você quer ver. Assistam a essas e outras importantes matérias em nossa grade de programação, através do seu celular, tablet, computador e todos os dispositivos móveis. Eu sou Gabriel Pio, Portal Brim, Brasil Rede Internacional de Mídias. Legenda Adriana Zanotto